Criança adora sorvete e diversão, mas o adulto também gosta. Milk Shake, sorvete todo especial, é na Soft Mania. E olha só, o Playground é gratuito pra quem vem aqui se divertir e se deliciar com um delicioso sorvete da Soft Mania. Na Soft Mania, você brinca, se diverte e ainda se alimenta a partir de R$ 2,75. E são muitos os sabores. Esse Milk Shake que eu escolhi hoje é de creme e morango. Você também pode se deliciar. São mais de 10 opções. Tem banana split, o delicioso, nutritivo e famoso na cidade. Açaí na tigela com banana, chantilly, granola e muito mais. É tudo isso que você encontra na Soft Mania em Giparaná. Avenida Brasil, entre T6 e T7, também tem na Avenida Marechal Rondon no centro, em frente à Catedral Dom Bosco. Tá esperando o quê? Pra este 2015, pra esse 2016, venha você e toda a sua família. Soft Mania, a mania aqui ó, Giparaná.